Comigo aqui ao vivo, Emerson Luiz, porque esses dias o Emerson falou do aumento na conta de água, né? E agora o IPTU também vai subir aqui em Blumenau. O IPTU começa a visitar as casas dos blumenauenses já no mês que vem, janeiro. Tá logo aí, né, Emerson? Boa tarde. Quanto é que vai aumentar o IPTU, Emerson? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos ligados aqui no Balanço Geral. 5,2% para ser mais exato e recordando a água a partir de janeiro, 4%. E corresponde esse do IPTU, 5,2%, ao valor do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, acumulado entre dezembro de 2019 e novembro de 2020. A previsão da Prefeitura é iniciar a distribuição das guias no dia 10 de janeiro. Serão distribuídos cerca de 146 mil carnês do IPTU. A estimativa inicial do município é arrecadar aproximadamente 120 milhões de reais. O contribuinte pode optar em fazer o pagamento à vista em fevereiro com 5% de desconto, em março com 3% de desconto e parcelado em até 11 vezes. Assim como em anos anteriores, vai haver desconto de 2% para bons pagadores, independente do pagamento à vista ou parcelado. Em função da pandemia, o atendimento para esclarecer dúvidas da população, que tradicionalmente é realizado no ambulatório da Vila Germânica, em princípio, deverá ser feito pelo e-mail. Informações no IPTU, arroba, blumenau.sc.gov.br. Água, então, 4% a partir de janeiro, no Samai, e agora o IPTU, a partir de janeiro, 5,2%. Um processo natural, porque praticamente aumentou tudo esse ano e agora vai chegar a surpresa em janeiro, nas casas do contribuinte blumenauense. Obrigado, Emerson. Daqui a pouco você volta ao vivo com a gente aqui com as notícias do esporte. Preparar o bolso, né, gente? Não tem jeito.